Música Cobrador oficial do Dragão, autorizou o árbitro, é Renan contra Rafael, partiu Renan, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! É do Dragão! Faz a festa, a torcida azulina na Arena Batistão, Renan, Renan é o nome da fera, aos 15 minutos... Falhou na hora do chute, sobrou do Jefferson, colocou! Pode partir para o abraço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Confiança! Jefferson é o nome da fera! Golaço, amigo! A bola sobrou para ele, com estilo, se revestiu de terno e gravata, e com elegância bateu com efeito no cantinho! Consciente, um gol! Hoje é contra o Confiança, e lá vem o Dragão, entrou na área, olha o Silva, bateu cruzado, o Micael tentou, olha o Rez, bateu! Tá na rede! GOOOOOOOL! Danilo Pires, e recebeu do Jefferson, botou na frente, olha o Danilo, bateu! GOOOOOOOL! Tá na rede! É do Micael, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Dragão! GOOOOOOOL! O Micael recebeu do Danilo Pires, fez a tabela com o Jefferson, e retivo do Confiança agora. Aí o Confiança com o Thiago Enes, levantamento para a área, olha o toque de cabeça! Tá na rede! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Dragão! ...para o Confiança, vem entrando o time do Confiança, olha o Marcelinho, toque para o meio, a batida! Tá na rede! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Dragão! Na entrada da área, tocou mais atrás, quem chega é o Silva, bateu de longe, o goleiro bateu roupa, olha o Micael, bateu! GOOOOOOOL! 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 É DO DRAGÃO! Faz a festa, torcida azulina na Arena Batistão! O Silva mandou um canudo, o Mondragão bateu roupa, e ele, Micael, camisa 9, tava agoniado, porque já tinha perdido várias oportunidades! Seis gols sofridos! Olha o Thiago Enes, botou para o Marcelinho, o toque para o meio da área, quem é que chega é a batida! GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOHOL! É do Dragão Jefferson Jefferson é o nome da fera O Thiago Enes pegou essa bola na direita O passe para o Marcelinho A galera ficou pedindo impedimento O Marcelinho não quis saber Mandou voltando para a área E quem estava lá? Quem estava lá? Foi Jefferson E fazer os jogadores então Confiança pressionou Ganhou a bola Olha o Mikael Puxou para a perna esquerda Batida Gol É do Dragão É do Dragão Mikael Camisa 9 Ele recebeu o passe Puxou para a perna esquerda Mandou no cantinho Sem chances para o Felipe Alves Ele ainda tentou topar na bola A festa da torcida no Batistão Pula, sai do chão A torcida do Dragão Comemora a torcida do Confiança 1 a 0 Até que enfim A rede balançou Caiu o Mikael Ele domina na perna esquerda Faz o corte na marcação E chuta No canto direito de Copa do Nordeste Esse duelo de líderes Olha o Confiança Marcelinho entrou na área Para o meio dela Gol É do Dragão Ítalo Ítalo Camisa 10 Numa bola despretensiosa O Confiança ligou Contra-ataque Abriu bem na direita Com o Marcelinho Ele ganhou a dividida Junto com o Michel Olhou para o meio da área Quem é que estava lá No lugar certo Na hora certa Ítalo Ítalo Camisa 10 Pula, sai do chão A torcida do Dragão É o... Camisa 10 Camisa 10 Camisa 10 Camisa 10 Camisa 10 E aí